Todos os rios do estado, inclusive os de domínio da União, serão fiscalizados. A operação é necessária devido aos feriados próximos às datas de fechamento dos rios para a prática da pesca. A fiscalização vai ocorrer em todos os rios do estado, mas existem alguns pontos já pré-selecionados pela Polícia Militar Ambiental que serão intensificadas a fiscalização, como a região do 21 no Rio Miranda. De acordo com o subcomandante da PMA, além da pesca, a fiscalização também vai atuar sobre a prática da caça, que é proibida em Mato Grosso do Sul. Ele afirma que ainda falta conscientização das pessoas sobre os crimes ambientais. Muitos já se conscientizaram, mas infelizmente ainda ocorrem aqueles que tentam burlar a fiscalização, praticando a pesca, utilizando os petrechos proibidos, como rede, tarrafa, espinhéis. E a Polícia Militar Ambiental visa o trabalho de inteligência também em serviço reservado, tentando identificar e efetuar a prisão em flagrante dessas pessoas. Aqueles que forem flagrados com a caça, bem como portando arma de fogo para praticar a caça em desacordo com a legislação, também serão autuados de acordo com a lei. Oficialmente, a piracema começa no dia 1º de novembro na bacia do rio Paraná e no dia 5º de novembro na bacia do rio Paraguai. Mas, de acordo com a observação e monitoramento da PMA, algumas espécies já começaram a subir os rios. Por isso, é necessário o aumento da fiscalização para proteger esses cardumes. Algumas espécies já subiram, como lambari, corimba, algumas piraputangas. Então, a gente também acompanha esses cardumes que já iniciaram a sua subida em decorrência do início das chuvas.